Especial, vida dela Eu não vou nem falar mais nada Vai lá, Zéu, tá? Tá aqui, Zéu? Cura! Tá ali? Tá Calma aí Tem outro ponto, tô no alto Zéu, Zéu Tá bom não, viado? É, só ele cagar ele fica bom, você viu? Zéu, Zéu Vamos lá, vamos lá Zéu, Zéu Zéu